Tô em tocar Galera Teste de Apovada Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Já chegamos aqui agora Agradeço a participação de cada um de vocês Quem entrar no vídeo E quem não for inscrito caldo de paraquedas se inscreva Deixa teu comentário aí Deixa teu likezinho Pra fortalecer Mostra aqui Olha a cor da água Vinha me dar um lance Que eu to meio doente Eu vim atrás de fazer conteúdo, mas eu tô doente Tô já morrendo Mas deixa teu like aí que eu vou melhorar Cheguei aqui agora, nem a roupa eu tirei Vou começar a tirar agora E aí sim, galera Hoje na segunda-feira eu fui trabalhar e enrolei o serviço e pati Que é pra fuder que eu tava doente Fazer uns vidinhos aí pra vocês aí Vou tentar né, eu vou tentar, com a água dessa fora que eu tô vendo aqui A água tá atordada Acho que não vou pegar em nada Ó Aí ó Aqui ó Eu trouxe uma rede também Mas não vou botar rede não Eu vou olhar ali no braço da água ali Se no braço da água tiver bom Aí eu vou e boto uma rede Pra ver se nós pega alguma coisa Chama Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha lá a casa Ó O velho duro Olha galera O primeiro agarro nós já tivemos Olha Primeira agarro nós já tivemos Olha Primeira agarro nós já tivemos A água tá meio forte Mas nós vamos descolar Vamos descolar o vídeo aí pra vocês aí Nós vamos descolar Tenha paciência aí Pra vocês ver se nós não descolar o vídeo aí Ó Ó Ó Vou ali ó Vou colocar aquele poço ali Vou ali Vou ali agora Vou ali agora Vou ali agora Vou ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó galera Ó É pescador Um piauzinho Um piauzinho Um piauzinho Um piauzinho Eu digo vou jogar aqui Eu digo vou jogar aqui Porque eu quero pegar um piauzinho Piauzinho Está melhorando Está melhorando Está melhorando Está melhorando A pescada é fina Aqui é piau Um piau Ué Um pastinho assim Ué galerinha Ué galerinha Não cava Olha A cauda Vai difference Olha Ó Aqui, ó. Aqui, eu tô pegando para a galera que eu não quero mais aí, peraí. Outa, outa. Outa talia, ó. Espera aí, vai ficar aqui atrás aqui. Vai, galera. Vai ficar aqui atrás aqui agora, mesmo continha. Mes continha, ó. olha olha vem cá chega oh vei duro cheque cheque fio cheque aqui ó, um piauzinho aqui ó mais um mais um pau correcinho ali pai aqui ó meu piauzinho esse piauzinho esse aqui já é pra minha mãe esse piauzinho aqui pra ela comer agora na semana santa e outro piauzinho oi oi seu filho depois eu mostro pra vocês quando ta saindo ai aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó oi tem outra ai oi 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 não é bom não oi oi paciente ai galera oi é duro oi 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 é meu é meu que valeu a pena fugir do serviço hoje essa aqui é outra empresa que eu tenho aqui eu tenho outra empresinha dessa aqui vai 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 aqui aqui ué 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 galera já estava para longe nós vamos para outro canto agora assim que nós chegarmos no outro canto nós retornamos para vocês aí cuida cuida galera testada e aprovada aí ó vamos ver se nós completamos o vídeo né mas nós vinhamos pensando que a água estava mais forte do que ontem ontem a hoje é que a água está forte galera aí o que ele vem a bota reabaixou de veio a bota reabaixou a boeira já estão cobrindo a cabra Cantri só que nós iremos para quem é estar aqui hoje ele está fazendo o serviço eu não sei se ele está ficando por isso que eu não fui lá em cima da tarde aí nós vinhamos dizendo o pessoal vamos ver se nós está aqui pra perto do vídeo quando aí começaemos a embalar do tarrafo mas a água estava forte daqui a dois dias nós vem com a água está forte a água aqui a água está forte vá enchendo e de novo Vamos a dar uma dar uma sari, você tá aí por perto do rio pra vocês, deixando que pôr para vocês, vocês estão cagando o porro, mas você já está ouvindo na boca, né cuja? Eu dou uma sari pra nós vermos aqui pra nós vermos. As beiras já estão doipando n'água, esse agora vai se embora. Acabar a tarrafa, pescador e tudo. Segura neguinho agora, agora é pressão, bê, ele me derrapou, pô, pô. bota você não neguinho, bota você não ele olha para o recanto aqui é um pesqueiro não desiste não não desiste não, só Deus viu para fazer eu desistir olha 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 eu vou até tirar esse esse cinturão esse cinturão vou tirar para ir tirar para ir vocês pensaram como eu ia pegar nada nessa água forte não galera eu não desisto não galera eu sou filho de uma pessoa muito insistente olha aqui olha olha paciência olha agora para amarrar aqui olha aí olha 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 Não quer deixar o outro só não? Não, vamos buscar o outro. Ia, um branquinho que nem coca, olha. 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 Lá tem um branquinho aí, vou amarrar no outro aqui. Que baga, galera, que nós desistimos, olha. Olha. Vou amarrar o aqui que nem amarrar carralho de raça. Pando só raça. Pia. Ih. Ah, neguinho. Você ia ver ele lá agora. Ai, que semana só tá abençoada, minha galerinha. Pia. Olha, minha galerinha, ué. É boa não, é o quê? Pia, galerinha. Olha. Eu não vou nem dizer a vocês o que é. Se é bom, olha. Pia. E a parede? Dois irmãos gêmeos. Pega uns irmãos, rapaz. Vou amarrar aqui de novo que deu sorte, viu? Deu sorte demais, galera. Tu é doido. Galera, só peço a vocês uma coisa, galera. Deixa o like, galera. O dedo de vocês só deixa chegar a dois mil likes aí. Galera, se vocês pedem vídeo para eu fazer, deixa o like aí para ajudar o canal a crescer, galera. Passa isso com o filho da roça de lá. Vou pegar a bolidão. Eu tô ficando nervoso, rapaz. Tô ficando nervoso. A gente a minha tava feia aqui. Vou pegar a outra agora para a outra aí de agora, viu? Olha aí, sai a outra agora. Sai, sai, sai. A gente tá aqui, ó. Aqui, olha. Eles tão andando pelo recanto da água. Descobri que a água tá forte. Tá, tá muito forte ali. Bora ver agora. Já roça. Vai lá do outro lado. Vai de touro. Tá raviador fino. Ó, eu vi a coisa agora. Deixa pra ver. E aí, galera, quando nós chegamos aqui, eu não recanto não, agora. Vai, filho da roça. Mostra as técnicas. Vai. Vai. Por cima do capim. Vou puxar aqui não. Por outro lado. Vem pra cá, filho da roça. Vem pra cá, filho da roça. É que é para fundo, tem mais de 4 metros de fundo aqui Nesse que a bocada aqui está de brincadeira Bocada para ir para um mês, tem mais de um mês de água Ele estava todo em cima da água aqui, mas aqui é fundo, galera Aqui é fundo Não tem o olho ainda Não tem o olho, não tem o olho 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 Fundo, posso, fundo, trem Isso não quer o posto, estava raso, meu filho Aqui é o famoso pial 3, pinta, né? Pialzinha azul aí, olha Olha a bocada já E tem um outro dentro da bolsa que nós peguei mais na frente Eu vou dar um jeito nesse aqui, né? Bonão Ai, Duque Deixa eu ver aqui, peraí, dá umas paciência aí, olha Olha aí, olha Eu vou tentar de novo, galera Eu vou tentar de novo, não tem medo de novo, seja o que Deus quiser Dá uma negra agora Também é um enganchado e não solta a dedo, cordão É nada Chegou embaixo agora? Chegou agora Ai, doido, enganchado Ai, doido, enganchado Vai, fala Olha, galera Aqui Olha 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 Mais um, galera Mais uma bola ali, cara Olha É uma acertada Mais uma acertada, cara Olha o pial, cara Olha Vim terminar o vídeo, galera Ele tá dando certo, graças a Deus Não é bom, não, viu? Tu é doido, cara Eu já desci pra baixo Já subindo Quando faz as cabecinhas dele aqui pra baixo Pode soltar dentro da água que ele não nada mais não Ou seja, aqui A paraíba reta de nós é fatura, galera Acaba vendo uma água forte dessa Vou mostrar pra vocês aqui direitinho Olha Olha Fia Olha o outro Tu viu o pato? Bem ligeirinho Que nem vocês estão rindo aí E é porque a água tá forte, né, galera Vou dar outro lanço aqui Pra esse não é captura o outro Tenha uma paciência aí Olha, galerinha Olha, galerinha A sorte é mais um banheiro Vai Vai inaugurando novo, velho Vai escondendo pra baixo Vai escondendo pra baixo Vai escondendo pra baixo aí Vai escondendo pra baixo aí Você chega não? Ué 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 Ah, neguinho Vamos lascar isso aí Vai, vai, vai O peixe tá aqui O outro aí Estão indo tocar Nossa Olha aí, cara aí Olha aqui, galera Eu tava falando no nome dele ainda agora E aqui, ó Mas ele tava adivinhando Eu disse Rapaz, nós vamos tomar um cafézinho Na casa, Gabriel Nós vinhemos aqui A água tava forte Quase erra, nós Eu disse, só eu Não sei se ele tá em casa Mas ele adivinhou, ué Onde ele veio encontrar nós aqui, ó Não, eu vim buscar o sofá Ele tava lá no nosso assalto Ele veio encontrar nós, galera E ele não sabia que nós tivéssemos aqui não 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 Quer ver nessa vida, Gabriel? Isso é vida, hein? Ó Parece que é de maquiagem Que o cabelo tá assim, ó Tá passando uma vinha Vai na ponta lá em cima Eu digo, vamos lá, hein, Gabriel Mas passa lá Nós vamos dar um ronço lá Que o cabelo tá trabalhando Mas tem mais aqui Mas passa lá Vai começar a demaquiar Eu tava desfeito, pô Mais forte que na... Ele tá chegando muito, hein? E em cima vem mais Agora tem uma coisa O buraco que está vindo Ninguém é peixe Olha O fundo já pegou Na tarrafa já começou Pegar um peixinho, meu filho, né? Ih, pegou mais um peixe longa aí embaixo Isso aí é do amarelo Isso aí é especial Aqui é do amarelando É bom não, viu? É bom não, viu? Eu poderia vir falando Passar fogo não, né? Passar fogo por lá Passar fogo por lá É uma pescada dessa Pega peixe, pega manga Pega tudo Passar aqui o cara pega Escapa nada, não É Olha galera aí, ó E aí E aí E aí Isso aqui foi Foi tudo que pega aqui agora, galera Tá ligeirinho aí, ó Tá ligeirinho aí, ó Pra você ver aí Olha galera aí, ó Olha você ver a bocada aí, ó Foi espirado E um arimbo de pial Vou reclamar da vida É Mas vamos fazer uma partida Um pra eu Um pra tu Um pra eu Um pra eu Um pra tu Um pra eu Um pra eu Um pra tu Um pra eu Um pra eu Um pra tu, mano Ah, derrida e deu-lhe conta, né? Como os águas da febre? Desse jeito não tem como dividir peixe com o Gabriel, não. Não tá dividido, não. É dividir um pão de peixe com ele. Hein? Como é que dá para dividir dois peixes? Hein? Desse jeito não vai, não. E a puta não é assim, não. Desse jeito daqui não dá certo. Eu estudei com uma mulher, ela me ensinou assim. Não, não. Eu vou dar uma fadinha aí. Pegue um momento para nós dividir, ó. Pegue um, nós vamos dividir. Ah, não pega, não. Joga nali. Boeira agora vai levar para dentro. Olha, como é que já está aqui a bolsinha. Não está bom. Oh. É coisa de boa, coisa boa. É coisa boa, rapaz. Agora veio uma boa. É difícil, né? Como é que está rapiado o fino? Ixi. Chegou o mato agora. Agora eu pego uma fia. Se eu jogar aqui, eu pego uma fia. Joga ela ali. Olha, galera. Estamos chegando no fim do nosso trabalho aí, ó. E o resultado, graças a Deus, né? Mas vocês vão achar o resultado do meu. Eu achei, nico. Essa carinha com água forte, que essa mais vir aqui. Muito bom, aqui. Vamos jogar um assado dessa ainda? Vamos dar início aqui. vai fazer o que? vai fazer o que? vai fazer o que? vai fazer o que? vai abrir o meu perninho aqui na rova o rei de touro aqui ó vai a rova que deixa né vai ver o mais gostei que tem olha o que amanhã vai dar bom aqui pescar aqui, amanhã vai ser daqui se você não vai querer me convidar não vai pescar não só pesca escondendo só pesca escondendo foi meu amigo de pesca agora é é amigo rival de pesca agora ele entra por aqui ou entra por ali agora olha deve fazer um filé agora é fiel não é fiel só que ela se apagar não colher na minha faca não não colher na minha faca não só que ela se apagar com ela meu Deus do céu a boa tava vendo você e perdi a boa vou mostrar um filé de peito pra vocês verem olha olha a camada boa vai que doida 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 esse filé esse tal de filé galera é muito muita coisa que se perde de um peixe não perde nada o que que é o espinho agora ó ó agora fica mais Eu vou achar vocês aí, viu? A gata está doido, mas quando tu chegar aqui para passar, aí tu não achar espinha, né? Ah, Gabriel, tu não fazia diferença. Não, Gabriel. Não fazia diferença. Ó. Perdeu o pial, galera. A cabeça do fundo. Vira. Perdeu o pial. Está com ele para o vinho, ó. Lá é lindo. Ah, lázinho. Seu pai está drogado mais. É, é, viagou. Ó, espinha aqui do roninho, ó. Ó. Ó, tem como espinha guaral, ó. Vira. Ó. Perdeu oito arromba. Agora, Gabriel, tu acha espinha aqui, ó. Oito arromba. Só espinha do meio. Perdeu o do pial. Está vendo aí a rabocada, galera? Ó. Só espinha do meio. Deixa eu mostrar ele aqui como é que faz um filé aqui. Ha, ha, ha. Senta essa aí, eu tenho um palhão. O filé é grande. É, se você não quiser ver, tirar isso aqui, ó. Aí, puxa isso aqui com uma pinça, assim. A aba aqui, aqui. Vai botar aí. Está muito grafim no homem. Isso não acaba todo aqui, ó. O homem está muito grafim, não, galera? Vamos fazer com esse piloto. Vem. Vai botar esses cabelos no mato. Olha, Gabriel. Está quase tudo, ó. Olha. Olha. Onde você vai fazer esse poste de novo? Não, rapaz. Que gostoso é essa ombro, rapaz? Você vai fazer esse poste de novo? Você vai fazer esse poste de Gabriel? Não, mano. Eu quero aberto só, sim, rapaz. Pode deixar ele aí. Um, 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 um. Olha. Olha. Oh, velho. Não, não, meu filho. É, ué. Olha. Olha o pé. O cara de você, com uma horinha o cara vinha aqui, ó. Olha. Carrago forte e efeito aí. Ai, Deus. Não é boa, não. Ai, Deus. Eu estou com o filho da mulher. Olha o filho da... Está com o Matão, ó, pô, rapaz. Olha. Vai fazer o filho da da com o Matão agora. Vamos ver agora. Está desgastando minha faca, rapazinho. Então, vou aqui essa faca, essa faca aí. O que é? Olha. Bateu na espinha, ó. Bateu na espinha aqui, ó. Bateu na espinha aqui, ó. Bateu na espinha aqui. Eu já senti, ó. Aí, aqui, ó. Olha. Só na... Olha o lugar. Olha a espinha aqui, ó. E aí? E aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Olha. Isso aqui, ó. Ah, tem que não chegar em casa. Eu vou sair daqui. Não consigo verzinho. Isso aqui é a parida. Olha. Do jeito que ela está. Ah, é bom demais. Vai, amigo. Ué. Olha. Isso é uma mercadoria de bucho. Gabriel, tem como deixar essa ova enganchada aí? Eu gosto. Acho que não tem aparelho de boa não, não, rapazinho. Amanhã vai dar um peixe aqui do rocaimão. Vai mesmo. Vai mesmo. Porque aí o peixe vai dar de madrugada aqui. Não, não. É de madrugada, pode amanhecer. Tem que ir lá de madrugada. 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 Deixa só um aí, Gabriel. Vai ter como você levar. Pronto. Aqui só fica a cagaço, ó. É pronto. Aí não tem futuro não. Isso aqui é o melhor que tem. Não é. Não vai fazer pi não. Isso aqui é o melhor que tem. Olha, pi. Olha, pi. Olha, olha. Só põe com uma cabeça e fica uma caixa. Não quero não. Olha, vou soltar, galera. Que aparelho se pode ouvir provavelmente. Põe aqui dentro. 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 Isso aqui? Isso aqui é mais gostoso do que o peixe, galera. Isso é doido. Isso é o graviar de... Isso é o graviar de ponto. Eu faço filha de tudinho, né? De cara tem um molde ali. Aí eu vou... Dá um salário que tu tá enxugado por escuro, ó. Aí nem estoura por escuro. É nem um dado aqui. Pai. É porque eu... Não, pai. Sou o pai. E não gosto. De cara a gente vai escolher por escuro. Não. Eu faço as contrárias. Ó. 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 É esse modo de espinha. Ó, filha. Ó o filha aqui, ó. Vou marcar vocês aqui os filhas aqui, ó. 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 Filha. Filha. Olha aí, garoto. Ó. Filha na moda. Agora aqui é com tudo. O filha ali, ó. Que essa aqui com tudo vai dar, cara. Aqui, ó. Ó. O resto do ouro. E era assim não consegui ir, não? Era assim. Era assim. Eu sabia, pai. Ó. Filha. Aqui ó. Olha, olha, filha. Ó. Olha. Aqui é que vai comer. Se for com assadinha, vai comer. Eu vou comer tudo. Ó. 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 Olha, galera. A gente se vê no fim da nossa pescada aí, do nosso trabalho aí. Não. Não passou, rapaz. Não passou, rapaz. Não passou, rapaz. Não passou, rapaz. Não passou. Não passou, rapaz. Tem que ver o que passou ali, rapaz. Tem que ver o que passou ali, rapaz. Tem que ver o que passou ali, rapaz. Tem que ver o que passou lá naquela vinha rasa assim, ó. Tem que completar esse gêni aí pela nossa pescada aí. E deu bom, né? Se você quiser ouvir, desampar. Mas deu bom, graças a Deus. Agora não vai ter amanhã. Pra gente fazer vídeo aí com vocês aí. Deixa o próximo vídeo, se Deus quiser aí. Fui legal.